A gente tem até vergonha de ficar chorando aqui, né? Quando acorda lá, salve Deus! Então, meus filhos, às vezes, você tá sofrendo uma ingratidão. A mulher sofre, às vezes, essas ingratidões do marido, o marido, a mulher, dos filhos. Lembre-se sempre que alguém do outro lado deve estar vibrando com muito amor por você. Querendo a sua renúncia de muita coisa que você pensa que aqui é o bom pra você e você não sabe o que tá lhe esperando. Respeite as vibrações. Nunca maltrate um outro, porque respeite a vibração. Não queira ter vibração de ninguém. A coisa que eu mais peço no mundo e que eu mais respeito é uma vibração. Eu não existo uma vibração. E, no entanto, olha, pessoas que eu não conheço, vibram, vibram em mim. Pedindo socorro. Quando eu vejo, eu saio do regulamento do meu corpo, porque existe um regulamento, existe uma lei comigo. Mas, quando eu vejo, eu tô lá. Essa noite foi horrível. Eu vi dois jovens se agarrando. Vi quando o outro atirou e... Vi quando o outro caiu. Eu, na realidade, eu não sei onde eu estava. Falei que uma mestre me chamava. Entendeu? E ela está aqui hoje. E deve estar me ouvindo. Mas, eu vou a ponto da pessoa me ver. Eu tenho certeza que muitos de vocês já me viram nas suas casas, não já? Sim. A vibração, meu filho. A vibração de amor. É uma coisa. Agora, pense numa vibração contrária em cima de você. Você não faz nada. Vamos respeitar uns aos outros. É tão bacana. Eu vejo todo mundo, uns falam do governo, outros falam disso, outros falam daquilo. E eu fico pensando. Só queria que meus filhos todos ficassem satisfeitos com o que tem. Nunca vi um filho meu reclamar de nada. Porque nós temos... O que nós temos... Nós é que escolhemos ir pra cá. Não foi? Você é que pediu pra ficar ao lado daquela pessoa. Pra sofrer, pra ajudar. Agora, tem uma coisa. Você vem. Ah, eu pedi a Deus pra vir nessa encarnação, receber tudo isso. Mas não foi de mão beijada, não. Então, os Vinícius lhe mandaram, pra você poder libertar sempre um obsessor, ou dois ou três, sabe Deus. Querida pessoa. Querida pessoa. Eu ouvi o mestre. Eu ouvi o mestre, eu ouvi pra João também no sermão, dizendo. Querida pessoa. Querida pessoa. Da pessoa que vem aqui na terra e liberta pelo menos um obsessor. Que liberta pelo menos um obsessor. Um obsessor. Além dele, ficar vibrando em cima de nós, porque o obsessor, ele é difícil, é o seguinte. Ele quando morre, o homem quando morre, assim, o ódio, ele fica tão leve, tão leve, que ele não fica perto da pessoa, ele sobe. Sobe, Deus. E a dificuldade, ele só tem uma coisa, olfato. Pelo cheiro, é que ele, mas fica cego, fica sem. Salve, Deus. Pois é, meus filhos. Eu quero trazer todos os que foram, e mesmo algum caso de vocês por aqui. Eu quero trazer o resultado aqui pra vocês. Todo domingo, se Deus quiser. Em vez de eu ficar vendo aquela poção de casa que passa por mim, daquele povo que vem da terra. Olha eu, que vem da terra, que vem daqui. Tá vendo? Eu já vou vendo de vocês que vocês vão acertando o que é seu. Muitas vezes você vê um comportamento de um homem, um comportamento errado. Você vê, ele larga a família, ele sai, ele se rosca, volta pra família. Você sabe o que é isso? Não é o comportamento, ele é o homem bom. Entendeu? São vibrações. Alguém tá vibrando ou um obsessor do alto, que esse homem não tem controle. Muitas vezes perde a razão. Não tem religião, né? Se tem religião, não segue. Verdade. E assim, né? Vamos levar nosso pensamento a Jesus. Tchau.